Rápido se vai Procurando achar qualquer rua que me dá A mesma sensação O relógio não esqueceu de mim Mas eu ainda me sinto a mesma Eu sei que já não é assim Eu sei que já não é assim Eu sei que já não é assim Eu sei mais que todos os cigarros E a minha vida passa mais Rápido que os carros se vão Ainda procuro em cada rua que eu vi Ainda procuro em cada rua que eu vi Ainda encontrar Os mesmos braços 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal